A Vida da Gente, Última Semana Eu acho que a gente não pode esconder uma coisa dessas pra Ana A filha de Ana está correndo risco de vida Eu me amo, Senhor A Júlia tá internada em Porto Alegre enquanto eu tô aqui sem saber de nada, Rodrigo Calma, Ana, é tudo muito recente Hoje Ainda bem que você chegou A Vida da Gente